Vocês estão vendo essa empresa Express aqui de motoboys? Então se liga no papo de hoje. Eu tenho uma gravação de tela do Telegram no qual os chefes OL dessa empresa humilham seus entregadores. Eu trago aqui em primeira mão mais um vídeo de denúncia que prova pra vocês que a função OL é vínculo empregatício, sim! Já digo pra vocês, sejam bem-vindos à série iFood, a casa caiu ou o fim da OL ou vínculo empregatício. Antes eu quero deixar bem claro que provavelmente essa empresa de motoboys também é refém do iFood assim como seus entregadores e alguns restaurantes. Por quê? Porque provavelmente essa empresa antes dos aplicativos contratava a motoboy em CLT e pagava um valor justo como manda aí o figurino. Seguindo os padrões de CLT com todos os benefícios, mas como os aplicativos vieram e detonaram os trabalhos de CLT e acabaram com as empresas que eram organizadas antes, uma empresa que de repente é séria como essa é obrigada a ficar refém de aplicativos como o iFood. Eu vou tentar explicar aqui antes o que aconteceu de fato. O entregador dessa empresa foi fazer uma entrega de bicicleta, ele é OL de bicicleta, e os dois pneus furaram. Ele avisou para o setor e avisou para o chefe e mesmo assim foi completamente humilhado e massacrado pelo chefe OL dessa empresa. Foram várias ameaças. Ele tirou o cara, mandou o cara embora, falou que ia demorar 90 dias para ele virar nuvem, fez várias ameaças, ameaçou de bater no cara, fez ameaças ali, daquele tipo assim, vem aqui na minha direção, vem cá, vem, está com medo, que não sei o quê, manda a localização. Aquele papo que a gente já conhece, que às vezes você chega no lugar e o cara não é nada disso, não quer nem briga, mas pelo menos ele fez uma parada que não é correta. E essa gravação de tela, por que ela é importante para mais uma denúncia da série iFood, A Casa Caiu? Nesse vídeo, ele reclama muito dos entregadores, principalmente em turno. Ele quer obrigar os caras a fazer vários turnos. Ele quer obrigar os entregadores a fazer turno à noite. Se o cara tem obrigação de fazer algum tipo de serviço ou de escala para o iFood, mesmo sendo terceirizado no OL, operador logístico, isso já é vínculo empregatício sim. Por quê? Porque ele fala que se não fizer os turnos, que vai tirar ele da operação. Isso já é uma ameaça. Isso é viver ameaçado. Isso faz com que o entregador fique ali retraído e aceite fazer o que o chefe de OL está obrigando a ele. Entenderam, galera? Então, siga com a gravação de tela do Telegram, que hoje em dia é um aplicativo que todas as empresas que têm a operação logística do iFood estão preferindo por várias facilidades. Eu não vou explicar aqui, porque senão daqui a pouco eles vão acabar parando com o Telegram também e nós perdemos a denúncia. Fique agora com a gravação de tela de um chefe de OL dessa empresa esculhambando com seus entregadores de bicicleta e de moto. Fala, Ralf. Então, mano, aqui agora eu vou te mostrar alguns áudios do líder, né, falando com esse meu amigo, né? Eu vou soltar os áudios devagar pra você poder entender. Que papo é esse que tu tá falando em comer tu papo e falou tu papo, mano? Tá dando de maluco? Tá falando besteira aí, parceiro? Tá doidão, mano? O bagulho que é minha escala, mano, eu tenho que seguir na risca, tá ligado? O bagulho, se tu tem que rodar terceiro turno, tem que rodar, mano. Se não tiver como rodar, sai da escala, mano. Dá vaga pra outra, é isso, mano. Agora não fica dando papo de maluco aí, falando que eu isso, que eu deixei daquilo, que eu vacilei. Mano, é o certo pelo certo mesmo, mano. Tu rodou um dia à noite, mano. Tu começou a rodar agora, mano. Não faz nem dois meses, pô. Tá ligado? Tu não tá batendo de frente com a parada, não. Tá dando pra tu, irmão. Pede pra sair, acabou, mano. Não precisa pedir, não, mano, que eu já vou te tirar aqui. Não precisa pro hoje tu... A partir de hoje tu não roda mais com nós, valeu, irmão? Vou tá jogando seu cadastro pra nuvem aí, valeu? Vida que segue. Quero saber que papo que eu dei pra tu, mano. Quero saber que papo, que toda hora que você tá falando de papo que eu dei pra tu, pô. Tá rodando aí um bagulho da OL aí, por quê, mano? Porque tu entrou, tu pediu uma oportunidade, tá rodando, mano. A escala não tá conseguindo bater. Toda, mano, todo dia tu tem problema, mano. Todo dia tu chega em cima da hora, fala que não consegue logar um turno, que só quer rodar um. Tá assim, mano. Tá escolhendo a parada, mano. Ainda fica reclamando, falando que papo que eu dei, que eu vacilei, vacilei contigo, não, mano. Papo reto, nem te conheço, pô. Diferente, mano. Te botei pra trabalhar, pra rodar, mano. Mas tu não tá se adaptando, mano. Não pode rodar à noite, parceiro. Infelizmente, não pode ser entregador, mano. Tem que procurar a parada que só seja de dia, pô. Entendeu? Agora não fica dando esse papo pra mim, não, mano. Papo reto, tá errado, pô. Ah, mano. Eu saí, eu loguei em casa, você viu que eu fiquei online. Então, ô... Ô, Ralf, foi isso daí, entendeu? Esses áudios aqui é o do... do líder, né? Falando com ele. Entendeu? E você já vê pelo tom, tá ligado? Toda vez é isso. Que é falar que vai tirar, que não sei o quê. Aí quando a gente precisa, ninguém escuta. Quando a gente manda mensagem, ninguém responde. Entendeu? Aí responde quando quer. Aí fica um bagulho chato, cara. Então, é isso daí que eu tô gravando pra você ver, tá ligado? Bom, galera. Aqui o chefe de OL fala o seguinte. Rapaz, eu sou seu superior. Você tem que me respeitar. Ele fala de uma forma, cara, como se fosse CLT, sabe? Qual é tipo o seu gerente ou teu patrão. Esse chefe de OL viaja aí, cara. Pô, é muita brincadeira a forma que ele trata os seus entregadores. Nesse print, eu confesso que até eu fiquei com medo, porque o cara é muito brabo, mano. Ele mandou chamar geral e ir na direção dele, que ele pegava todo mundo. Esse chefe de OL é tipo um chefe de OL Superman ou Batman ou Wolverine, porque o cara é brabo pra caramba. Nossa Senhora. Esse aí impõe respeito e medo com seus entregadores, hein? E o chefe de OL ali pra impor um medo, ele ameaçando de mandar o cara embora. Ele fala que é 90 dias pra virar nuvem e tem ainda cara aí que fala que não, nuvem volta em dois dias, três dias, né? Os prediletos do iFood sempre dizem isso, né? E o que acontece? Ele continua ali com a marra dele. Pode vir na minha direção. A marra dele de super-homem. continua com várias ameaças. Eles sempre ameaçam porque se o cara não fizer o que ele quer, ele manda o cara embora. E ele sabe que o entregador precisa muito do emprego e acaba aceitando tudo que esse chefe de OL querem. E aqui, galera, é o seguinte, o entregador fala que a internet dele tá oscilando, que a entrega caiu e o chefe de OL faz o que ele falou que ia fazer. Fala, você foi removido. Ele removeu o cara pra mostrar que não estava de brincadeira. E eu falo pra vocês, galera, não adianta. Os entregadores do Brasil, principalmente da função OL, são refém da necessidade. Eles são obrigados a aturar esse tipo de coisa ou ficam sem levar o sustento pra casa. E eu digo pra vocês, galera, as denúncias, iFood, a casa caiu, vão continuar. Terão muitos vídeos. Eu já tenho programado mais de 10. se você quer saber de tudo e não é inscrito no canal, se inscreva nesse exato momento pra não perder os próximos vídeos. Sabe por quê? iFood, a casa caiu. Fui! Quer participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e ter vários outros benefícios? Então seja um membro, acelera a Ralf MT por apenas 2,99 por mês e fui! E aí